E aí pessoal, boa noite e bem vindos a live aí. Continuando a live para finalizar o Alan Wake E aí, vocês estão de boa? Continuando exatamente onde é que eu parei. Oh, eu nunca estou bebendo de novo. Eu preciso falar com o Weaver, ela é a primeira na música, a Lady da Light. Ele está preso? Os dois estão presos? Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí. E aí, esse agente está bolado, hein? E aí, olha aí. Eu sei que... E aí, rapaz. Oh meu Deus! Light, nós precisamos de light. É a única forma de lutar com essa coisa. No meu ofício. Eu tenho suas coisas lá. Segue-me. Ah! Agora vai ajudar a gente, a polícia. Que bom! Agora a polícia ajuda a nós aqui. Não tem nada aqui. A gente vai entrar na porta não está fechada. Aqui são suas coisas, pera, o que eu preciso saber? O que você precisa de mim? Eles podem ser mortos na lua, apenas na lua, e eu preciso encontrar a Cynthia Weaver, ela pode me ajudar a parar isso Lua, cheque, Cynthia, ela mora no plano de poder de comissão, eu posso te chegar lá muito rápido no campo de rescate Ah, para a tensão de novo Ah, aqui ó Wheeler, eu preciso que você esteja aqui O que? Não Nós vamos procurar nosso carro, mas eu tenho amigos que precisam ser avisados sobre isso, e eu preciso estar em dois lugares em uma vez, eu preciso sua ajuda Bem, ok Aqui é uma lista de pessoas com número de telefone, eu preciso que você chamar para eles e dizer que você tem uma mensagem de mim Nightsprings, ok? Eles sabem o que fazer Nightsprings, você quer ir para a TV? Entendi, oh hey, aquele cara de rádio está na lista, mei O que é que é ela? Meu pai Ei, é isso como uma sociedade secreta? Você pode fazer isso? Você vai ser segura aqui, o poder de backup está na Esses caras precisam ser alertados, apenas para que não viremos Ah, você vai voltar para mim, certo? Assim que nós temos o chopper pronto, obrigado Wheeler, eu te dou uma Ok, vamos lá, Wake, por trás O meu hangover quer uma pizza Eu não sei Eu não lembro mais nada do game Eu não lembro mais nada do game Eu não lembro mais nada do game Você fica aqui na lua e cobre-me, Sheriff, ok? Você é dela? Foi para onde? Nem vi para onde ela foi Acho que é Acho que é nessa parada aqui de cima Eu precisava chegar na lua e cobre-me É ali, ah Tem uma alavanquinha ali Tem uma alavanquinha ali Tem uma alavanquinha aqui Tem uma alavanquinha aqui Vou dar uma compartilhada aqui porque eu to vendo que o YouTube me deixou na lá. É complicado esse... Vou dar uma olhada aqui. Tem mais aqui Tem mais aqui Tem mais aqui Peguei macho Uma espada Será que é essa daqui? Tem mais aqui Porra, porra Eita E aí, Sinister? É a melhor e mais divertida fase do jogo Muito difícil também, boa sorte Por enquanto tá de boa então É, vai pra cá E aí, vai pra cá E aí, vai pra cá E aí, vai pra cá Ah, se ela vier comigo Acho que ela morre Eita E aí, vai pra cá E aí, vai pra cá Por que eu tô me preocupando com essas sombras assim no chão Cara, eu não sei o que tá acontecendo no meu canal que o povo não vem, mano Eu divulgo as lives aí Sei lá E aí, vai pra cá E aí, vai pra cá Olá, Tati, bem-vindo aí Ah, eu não entendo Não, eu não entendo Não vem pessoa Assim Muito poucas vezes vem pessoa que não conhece o canal A não ser que tenha um dia errado nessa plataforma Ah, eu não entendo 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 Sei que diabos não funciona a droga da esquiva Bom, vamos lá. Não! Eu acho que tem mais munição. É, difícil tá no difícil também, né? A fase é difícil, tá no difícil também. Ah, bora. Deixa eles me fora! Deixe-me atar! Ah, porra! Agora deu bom a RNG Aquele RNG foi péssimo também, não estava conseguindo sair dos ataques A ver se eu acho alguma coisa por aqui E... fechado aqui Eu vou jogar no pesadelo, vai ver Se eu fizer a live desse jogo das próximas vezes eu vou jogar no modo pesadelo Eu vou jogar no copo Eu vou jogar no copo O ovo brilhou de peixe Isso foi a área industrial industrial de Bright Falls Eu vou jogar no copo Eu vou jogar no copo Isso pode ser um barco de barco Eu vou jogar no copo Não tem problema Não tem problema só tirou um para matar eu to pensando que tem algum item aqui mas não tem acima aqui ó sinalizador oh yeah queria nadar mas se ele nadar ele morre que nem um VTA3 me seguir a mulher eu não to nem seguindo eu estava procurando item opa ué pra cá é ficou fechado ali tá muito quente mano muito quente muito quente e você tem o direito e 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 Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, o maluco não me encerra Ué, sombras vem do nada velho O que está nos atacando? Tem outra Caraca, está adiantando nada essa lanterna aqui Vamos ver se eu acho mais alguma coisa pra cá Vamos lá, Wink Vamos lá, Wink Aqui Vamos lá, Wink 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 Vamos lá two Será que esse jogo tem um final diferente? Eu não lembro se ele tem um final diferente. Sinalizador. Aí, vocês gostam do Van Helsing? Eu pretendo fazer live desses jogos aí, Van Helsing, é... Tem outros jogos aí também, Darkwatch, esses games aí, Old Fear, Soffering, fazer jogos, é... Fazer live estilo desses jogos aí, que são uma boa. Será que eu fico um rifle? Não sei. É... Constantine, é bom também. Pô, esses jogos todos eu zerei faz bastante tempo. É bem da hora. Jogo de... lives clássicas. Saiu na escada agora de cima. As chaves não estão na escada, Wake. Eu só vou dar uma olhada rápida. Vão pra mostrar mais. Cara, tá muito quente, mano. Não tô aguentando não. . . Só dois tirão. Cadê essa chave? Chave, 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 cadê a chave? Tá bem escuro. Será que tá no lado de baixo? Aqui eu só encontrei uma caixa. Será que tem outra escada por aqui ou não? Ah, essa porta tá fechando. Tá nesse quarto aqui, ó. Tá fechado. Vamos ver se tá do outro lado. Não verifiquei aqui direito. Vamos lá, aqui. Aqui eu não entrei. Um granada de luz. Ótimo. Ok, Sheriff. Eu tenho as chave. Já peguei tudo sem pegar. Metei o pé. Por que ele não está dentro? Ai, tá muito quente. O microfone tá colando no meu ouvido. E aí? O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai pilotar o helicóptero? Infelizmente essa parte é assim. É, vamos lá. Tchau, tchau. Eu não vi a parte ali em cima. Acho que fechou, né? Ah, agora já era. Tá bom, vamos lá. Tem coisa aqui dentro. Aqui. Sinalizador. Arma de sinalização. Bora, bora. Bora, bora. E aí, mais coisas aqui. Não, não vou querer ouvir. Pior que só tem duas balas de esculpeto. Será que eu vou ter que trocar mesmo? Não sei que forçado a trocar. Se tem mais alguma coisa por aqui. Ah, nada. Tchau. 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 Eu vou dar o pastor Howard um peça da minha mente sobre esse local. Ah, eu disse a ele que ele vai ter fixado. Física. Vamos tomar uma brinca. E aí, rapaz. Lá vem uns caras. Lá vem as sombras. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Olha o que boladão aí. Vai, vai, silenciador. Sinalizador, quer dizer. Ih, rapaz Ah, não Veio do nada esse Oh, droga Pô, eles vieram do nada, mano, na frente, que a RNG foi esse, ruim demais Eu vou dar ao pastor Howard um pedaço da minha mente sobre esse lucro Ah, eu disse que ele ia fazer isso Físical labor, os lãs vão se desligar Esquiva ela Boa Boa Esquiva, eu queria que você esquivasse direitinho Não, caramba Esse controle tá me trollando, velho Eu já tinha colocado na granada e foi e trocou de novo Bosta Eu ia pegar todos eles ali Começou essa porcaria da merda Eu vou dar ao pastor Howard um pedaço da minha mente sobre esse lucro Eu disse que ele ia pegar ele Físical labor Poder 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 Tem que ser mais... ter uma interação mais ágil no jogo, não gosto dessa interação lenta não. Eu tinha equipado ali, pô. Essa aqui eu já deixo equipada a granada. O que é isso? 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 GG. Bem easy. Ok, está aberto! Vamos lá, Wake! Não entra na igreja porque algo não é bom. É dentro da igreja que eu trouxe ruim. É dentro da igreja. Oh! 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 Boa! 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 Você não gostou dessa? Um público difícil! Bem, eu tenho muito mais! O que são as luzes de Natal? A proteção, cara! Muito bobo esse cara! O helicóptero está na primeira loja de parking lot e na praia! Vamos lá! Muito bobo, velho! Vamos lá! Vou seguir a xerifa! Xerifona! A porta não é o que é feito! É um mundo de fogo! Veja essa pedra? É como uma superfície! Eu só posso olhar uma dessas coisas e eles morreram! Eu gostaria de não dizer isso! Ei! Eu quero uma cabeça! A última coisa! Bastardo! É! Agora que eu não estou precisando muito de ajuda, aí tem ajuda! Eu passei perrengue mais da metade do jogo! Vou ter que ter ajuda logo agora! Enfim! Muito bom! junto! Só meu único! De vez em, não me leuke! Eu quero ver o rosto! Vamos, com um rosto! Tem um rosto! O que é? O que é você? A CIDADE NO BRASIL Eu queria pegar um carro, ele não falou que era coisa do helicóptero, agora eu não sei se eles vão pegar de fato, ou não sei, o jogo acho que me trollou, não, o que você está fazendo, cara, eu estou olhando para baixo, eu pensei que ele ia cair, velho, não tem nada aqui, não sei que ele ia se jogar dali, ah, aqui o helicóptero, ah, aqui, Isso é engraçado essa explosãozinha Fechado Fechado Tem coisa ali no chão, olha, simulizador Agora entra lá, ele não entra A Sombra lá A CIDADE NO BRASIL Ai Ai, meu nariz agora tá coçando Não 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 Ah, vem mais sombras E Vá! Vá! Wake, você melhor colocar um endo nisso. Só me envia no Weaver, Sheriff. Você está tomando uma grande chance em uma local crazy lady, Al. Eu espero que você esteja certo sobre ela, ou nós poderíamos abraçar essa cidade e adiá-la. Eu espero que você conheça como lidar com isso, Wake. Eu acho que vocês, New Yorkers, estão acostumados a rar situações como essa. Certo, a cidade é uma zona de guerra. E aí, Westker, likezão. Obrigado aí pelo like aí. Bem-vindo à live aí. Bem, meu pai costumava ser um copo lá. Conta algumas histórias muito loucas. As coisas como essa? Não, não. Só coisas normales, ruins. Ainda como os seus livros, Wake. Eu costumava te ensinar o pai que ele era só como Alex Casey. Você me lê. Oh, claro. Você é um bom escritor. Um pouco pesado nas metáforas, talvez. Ninguém já disse isso antes. Estamos chegando no plano de poder. Vê a construção do litro lá? E essa é a caixa, mais perto do rio. Eu não posso chegar aqui. Eu vou levar ela na rua, ao longo do rio. Só me levando lá, Sheriff. É, Sheriff agora virou amiga dele. Ah, não. Corvos assassinos. Por isso que eu gosto de matar eles no... Esses corvos assassinos só se fazem de bonzinho no re4. Mas não são... São os corvos... São os corvos das sombras, esses daqui. Não são os zumbis. Não são os zumbis. Ei, cadê? Eu estou com uma lanterna? Ah, não. Não tem um sinalizador. Ele também caiu na doida. Aquela lanterna seria uma boa. Escondendo as sombras. Cadê ele? Sumiu o helicóptero. Sumiu o helicóptero. Eles meteram o pé e deixaram... Deixaram sozinho. Socorro. Tinha que fazer algo sobre a caixa, para a porta abrir. Tinha que recuperar todos os itens. Aí. Ah, lá vi uns monstros. Até esse aqui abrir e tomou. Tem que ficar no vácuo, velho. Ah. Ah. Ah, gostei. Hum. DLC dele? Sim. Ua, acho que está instalado a DLC. A DLC eu nunca joguei não. A DLC eu nunca joguei dele, mano. Ele está cheio de item. Muito bom. Ah, é um rádio. Peguei um rádio. A caixa está me atrapalhando. As caixas estão me atrapalhando. Pô, fiquei encurralado, velho. Aqui é uma... Vai ser uma merda passar isso aqui também. Ah, velho. Errei. Tem espaço para esquivar dos ataques. Isso é um bom dia. A noite, por favor. Não, cara. Esquiva. Não, cara. Esquiva. Não. Não, cara. Lá. Isso é meu. É tudo. Não. 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 Ah, não esquiva velho, agora o copo aperto. Porralho, olha. Pô, vem mais um. Putz grila velho. É, me trouxe uns inscritos e também perdi também. Caraca mano, e agora? Vai ser uma merda isso aqui. Ah, cara. Ah, cara. Ah, que merda. Toda hora isso. Isso aqui também me cega. Eu também estou chegando de surpresa. Eu não fiz isso antes. Agora não deu. Eles correm mais rápido velho. Pô, que merda. Eu fico ali e se eu ficar muito tempo ali eu não vou conseguir passar. Volta aí, esqueci. Lixo de merda de RNG. De moral, quando eu jogo com um RNG assim mano. Tenho paciência com essa droga. Estou cercado velho, peraí. Bom que eu já sei o que tenho que fazer. Agora vai. Estão um chumbo em baixo velho. Ah, eu esquivei velho. Ah, se eu tivesse uma granada aqui. Se tivesse uma granada seria uma boa. Recuaram? Foram embora? Ah, eu esquiva para o lado errado. Esquiva para trás. Estão um ponto cego nessa interação aí. Pô, agora ficou uma merda isso aqui. Não tem as armas que eu estava usando. Olha lá que a lanterna era boa. Essa aqui é muito podre. Essa lanterna aqui é muito podre. Ah, sumiram? Ah, na moral. Tipo, usar essa droga aqui não adianta quase nada. Merda. Jogo massa, né? A sua lanterna não me ajuda velho. Jogo massa, né? A sua lanterna não me ajuda velho. A sua lanterna não me ajuda velho. Não, vai merda. Não, vai merda. Sumiu, eu não sei. Ah, vai merda. Tá muito estranha a interação desse jogo aqui. Tá na droga agora eu vou passar. Tá muito bom pra passar agora, pra não dizer o contrário. Passar eu já passei, mas eu quero pegar as paradas ali dentro. Nossa, eu tô com uma lanterna muito ruim. Não tem luz, que sente. Não tem granada nessa droga nessa hora. O pior é que aqui não tem espaço pra correr. Pode pegar. Muito lixo, cara. Essa é a RNG. Tá aqui. Tchau. Tchau. essa fase aqui não vou nem falar nada cara, vou deixar fluir essa droga e aí Márcio, boa noite aí mano, bem-vindo à loja aí me pareceu que tinha mais coisa aqui não tem nada nesse armazém não tem nada aí com fronteiras à toa então nada nessa porcaria quase no final deu um pulão, Deus do céu esses RNG atrapalha tudo na moral RNG de bosta não tem essa lanterna de bosta aqui também apareceu ali Lutz do futuro, obrigado pelo Lutz aí Márcio me enxergando aí no Lutz aí tá ligado essa parada aqui 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 eia aqui Mostrava-se, seu profissional! Ah, minha se aflou! Se perder esse jogo num pesadelo deve ser como, velho? LDS menorzinho, salvo aí, mano. Bem-vindo à live aí. Pesadeiro é muito pior, velho, é isso aqui. Pula! Não consigo pular ali. Ah, agora foi. Deixa pular. Pô, eu mexi na coisa aqui, não desativou. Não desativou, pô. Não tô entendendo nada. Aqui é pra lanterna. Ah, tá. Ai. Eu escrevi, mas pegou nele já. Vai ou não? Não desativou. 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 Tem dois. Eita. Não vi nada Esse imbecil Não vi uma esquiva Aquela coisa ali trolou Aquela cutscene ali Eu ia dar a esquiva por trás Aí a câmera virou Aí foi pro lado O que foi? Eu ia fazer uma rampinha ali e não deu Pra descer Não funcionou O jogo não deixou Aí agora tá na estrada Agora tá na estrada Pegar Pistola de sinalização Mais aqui Fanaticus em game oficial Ei mano, bem vindo aí Beleza Agora tá mais equipado A ponte tá virando pra cá Eu sou muito teimoso pra procurar ali O perigo tá vindo pra cá Não de lado O posto Ah não mano É giratório é isso? Calma aí Me ferrou Ponte giratório Ponte giratória Corvos É só pra ferrar Haha Só pra ferrar com tudo isso aqui Só pra ferrar isso Ah eu saio no mesmo lugar é isso? Caraca 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 Bom tomar Caraca Tá me confundindo esse lugar Ah não deu Ah não deu James Matarazzo Que delícia Essa live Mata o índio Haha Matar em geral Esperar dar a volta Demorei a parada aqui Vai deixar o outro nele É em geral Eai mais bala Ah ma calor É Mas bala Mais balas. Agora é só ir embora. Ei, o helicóptero. Estou quase no plano de poder. Continue indo. Eu te dou apoio. Eu quero ir de carro. Eu quero ir de carro. Tem que ser por ali. Olha aí, olha aí. Dessa vez ele ficou até cego também. Com esse flecha aí. Caraca, eu não vejo. Estava cercado. Jason está no helicóptero? É. Tentar escapar deles. Ai, me atingiu. Vai. Ah! Não, não. Assim não dá. Ah, estou cercado direto, mano. Ah, estou cercado direto, mano. Estou difícil assim. Ah! 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 Se eu ficar só nesse meio aqui eles vão me cercar de novo, é o jogo que me complica mano Estou com uma lanterna merda também, agora seria o bom agora seria bom usar... pedra rastro aqui duas granadas de... flash, né esse rng tira a vontade de continuar jogando o jogo, é muito chato agora não eu tenho que recarregar a droga da arma me atrapalhou isso por isso que eu só jogo com munição infinita a maioria dos jogos eu jogo só com munição infinita porque é uma droga cara mas rng é uma bosta mas tem que recarregar a arma tu já tomou o ataque, tu já morreu ah ah maldito agora quando eles não vem muito junto dá pra... dá pra reagir mas se eles vieram tudo junto... se eu conseguir separar eles se eles vieram muito agrupado eu não tenho como escapar desse jogo aqui vai ficar uma merda como é que o rng foi bem mais fácil agora aquelas mantém está aí mrs weaver cynthia eu sou uma amiga prove-lo ah é Você conhece o Zayn? Thomas Zayn? Você é a Lady of the Light, na canção! Você pode me ajudar! Quanto tempo... jovem, eu estou esperando um tempo muito longo para você! Vou querer jogar no Detroit, mas... não estou honrado aqui! Desculpe? O que você precisa para levar a escuridão? Eu quero essa lanterna aqui! Essa aqui que é boa! Essa aqui que... me deixa mais protegido! A velhinha está aqui, olha! Se eu tivesse essa aqui, ia ser bem mais fácil! Nós não vamos sair fora! Nunca à noite! Essa é a regra número 1! Você vai ter a regra, jovem, e onde isso nos deu? Agora estou com umas granadas aqui... se não esqueça... Algo foi derrubado no Transformers! Não é? Sem isso, a chuva vai ficar escuro! O poder para o Transformers deve ser cortado! Deixe-me pensar... você quer que eu faça isso! O jovem, você é a pessoa que gosta de ser fãs! Eu não posso estar fora, na escuridão! A chuva está fora! Será que foi por causa da treta? O cara parecia bem de boa lá! Sacanagem, me disseram que ele deixou o WhatsApp público! Ah, eu não sei... O que é? Que luz é essa? Caraca, que luz é essa? Sim, por favor! Pegue o que você precisa! Isso é tudo para você! Nós fazemos o Tom's World! Eu não posso levar para a sala bem-lidada, se as luzes e a chuva vão sair! Deve ir fora para usar o switch de emergência! Pegar o quê? O que é? Esse aqui é pegar a chica! Esse jogo cansa! Tem hora, jogando assim, cansa para caramba! Os jogos têm me cansado! Esses RNG aí! Estou dando paciência! Ah! Essa câmera fica em primeira pessoa! Me atrapalha! Ah, amaldita! Ah! Ah, amaldita! O Weaver me enviou para cortar o poder para a casa de Transformers. Eu estava disposto a fazer o trabalho de grunt para ela para me ajudar. Eu esperava que o Weaver fosse dependável. Eu passei em este mundo louco há pouco mais de uma semana atrás. Ela estava vivendo esta manutenção por tempos. O Renato, a manköpada, a manhã. Os acordos de umaquela série do link na descrição. Um vídeo aproveitando e atomar o tópico para a casa de Transformers. Vamos lá. Vamos lá. Eu consegui ver o botão que cortaria o poder para o transformador. Agora eu tive que encontrar um jeito para acertá-lo. Se eu pudesse descobrir as portas, eu poderia usá-las para entrar no botão. E é isso aqui? Eu estou por fora dessa treta aí, ele não me falou nada. Simplesmente sumiu. Vamos abrir uma parada aqui. Tem mais um. E se eu mover o de cá, eu acho que ele sai. Pousou logo nesse jogo. Será que foi agora? Tem o terceiro e o quarto. O que foi? Ele designa essas coisas. O que foi? 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 Ele designa essas coisas. Entrou ou não? Eu queria centralizar ali Agora foi Mais Demones aqui Se não me engano foi por causa de uma regra do grupo Realmente incomodada a ser Julgado Então Entrar no grupo e se deparar com isso Só foi Tempo de expor as opiniões Que o clima fechou Isso Elvis O moderador do grupo Na minha opinião Estava fazendo a parte dele Da pessoa que foi Digamos Cossificada pela foto Mas discussão de ambos Nunca se precisa disso É Mas Que pessoa que Aconteceu essa treta ai Você sabe? Ah Me cercaram de novo mano Não dá pra passar não Eu pensei que ia estar livre ali Corredor Corredor E aqui ta droga Mas opulha Bottura Infelizmente Não não deu Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não sabe aceitar que a pessoa é contrária à opinião dela, é oposta. O que gera confusão é isso, é você não respeitar a opinião do outro, sabe? A maioria das discussões é isso, ter conflito de opinião. Para ter conflito de opinião, nem é bom assim, você ter um jogo, sei lá, porque a maioria das pessoas só vão ter esse tipo de conflito. Ou então você... Assim, deve ter uma proibição também de certas coisas, certos assuntos, para não acontecer e tal. Porque acontece, a partir daí que acontece esse tipo de coisa, aí acontece outras coisas também piores. Aí gera inimizade, gera um monte de coisa, quando você não tem respeito. A real foi uma tal de Nicoleis que acusaram ela, não me lembro dos nomes, tinha até saído do grupo, mas... Foi um e isso cresceram para mais de três, tirando que o Raphs deu até um aviso no grupo, para evitar isso. Quando acontece, o pessoal não quer nem saber, o pessoal ele só quer... Tipo, ele só quer sair como... Ileso, né... Entre aspas, quer sair... Ileso... E quer sair na boa. Não quer aceitar o erro, não quer aceitar que errou. É bem mais fácil a pessoa... É bem mais fácil a pessoa chegar... Assumir o erro... Muito mais fácil isso do que... Você... É... Se fazer de... Que é certo. Se fazer que... Você se fazer que... Que está certo e os outros errados. Na verdade, ninguém está certo. Todo mundo comete erro. Ninguém é perfeito. Sempre vai ter um que... Que vai achar que é... Que é o certo. Mas ninguém vai assumir. Ninguém quer assumir. Ele tentou me trazer... Mas... Você não pode fazer isso. Não há freio como isso. Desculpe se você... Nesse caso, joão... Aí a pessoa resolve sair... A pessoa... Resolve não voltar... É... É mais fácil isso do que... Tipo... Você se desculpar... Você... É... Se redimir... Tudo o que ele escreveu... Out do mundo... Oh... Ele era tão famoso... E depois... Ninguém sabia... Não... Ele deixou apenas uma coisa... Em meu nome... Caso que isso aconteça novamente... Em breve... Ele me confiou... Ou talvez... Me usou... Um pouco... Tom... Sabia como eu me senti... Sabia que eu não iria... Ele... Eu construí o quarto bem-fim... E... Ele está esperando... Para você... Nós... Estamos... Trabalhados em uma história... Que você escreveu... E ninguém de nós... Vamos sobreviver... Para ver... Que a escuridão... Não se desculpa... Ela se desculpa... A sua própria escuridão... Como você sabe tudo isso? Tom... Isso é o jeito que ele escreveu... Ele ainda fala comigo... Na televisão... No... 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 Nós... 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 Tranquilo, a pessoa que conheci e vi dele lá, creio ele ter dado um tempo de arrogância dessas pessoas. Então, na verdade, ela nunca postou, eu até fiz uma pesquisa sobre isso. Eu tenho o link do pack dos patrons dela, o cara gastou bastante, até desabafou. Foram muitas enganadas. Nossa, que pesado isso ai. Essa pipa nos levará diretamente para a sala bem-pidada. Ok, eu preciso chamar meus amigos e dizer-lhes onde estamos indo. Olá! Barry, estamos indo para a dama em uma das pipas. Nos encontramos lá. Ok, eu vou contar a Sara. É Sara agora? Uau! Não! Eu sou uma louca! Barry! Barry! Nós temos que ir para ver se eles estão bem. Eles provavelmente estão mortos. Você deve chegar ao quarto bem-pidado. Não! Não há tempo para ser um idiota. Esse é o meu melhor amigo! Tem pessoas que elas são ruins de fato. Eu vou usar a pipa. Eu vou te encontrar na dama, se você conseguirá. Eu não tenho que preocupar com ela. Ela sabe como ficar segura. Eu falo para você que tipo... Sempre quando a gente fala a verdade, a gente... A gente não esconde, não omite as coisas assim. A gente... Nós somos... É... Muitas das vezes taxados, né? Uma perseguição imensa. Que... Que... As outras pessoas elas fazem contra nós. Isso não... Isso já... Isso acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que ela sabe assim... É... De alguma coisa. Alguma... Alguma verdade assim. As pessoas elas ignoram. E elas acham que elas são certas. E... Muitos querem se deixar enganar por... Muitos querem se deixar enganar por... Por essas coisas. Por essas coisas. Se a gente quer alertar alguma coisa assim... Aí... Sempre tem... Alguém que se bem se levantar. Não tem jeito. Aí... As afrontas acontecem... Aí acontecem as afrontas... Acontece... E... O desrespeito. Tá complicando. Essa alternativa aqui é boa. Você pode estudar o que for. Você pode tentar... Falar... Falar... O que é o certo. Que você estudou ali. Que você fez... Assim... Mas... As pessoas elas vão acreditar naquilo que elas foram doutrinadas. Não tem jeito. Aquilo fica... É... Ficando na mente da pessoa. Sabe... Cauterizado na mente da pessoa. Quando você vai mostrar a verdade de alguma coisa. Quando você vai mostrar a verdade de alguma coisa. Aí ela não acredita. Ela acha que o dela está certo. É... É... Como você falar... É... Como você falar... Para... Para certas pessoas... Que... É isso e aquilo. Ela não... Te ignorar. Muitas das vezes eu também... Partir para o... Para o lado pessoal. Quando... Quando parte para o lado pessoal. Aí... Aí que as coisas pioram. Que... É... Mas... O que ele flee? Ele é muito des Baiçado. Maquies.. Que vejo... E mages... Cupa. Ah... Musikcha! Eragos. gg, essa lanterna é boa ei, boa noite cara, o pé aqui tudo bem? bem vindo a live deixa o like, obrigado pelo like bom descansar pra você ai ai vale ah 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 por isso eu falo pra vocês o brasil é um país corrupto O país sofre perseguição tanto na educação como na política e na religião. E pior ainda na religião. Porque na religião tem coisas que você não sabe, você desconhece. A corrupção na religião é a pior que tem. A corrupção na religião te leva a morte, destruição. Sabe? O pior tipo de corrupção é religiosa. Vocês vão ver o que vai acontecer no futuro. O que tem acontecido também. Não! F***! E eles geram um monte. Eu não sei se você quiser fazer uma corrida, Wade, mas nós ficamos prontos para ficar com o Butch Cassidy e o Sundance Kid. Eu tenho uma coisa diferente em mim. Sim, eu estou com certeza. Obrigado por perguntar. Eu sabia que você seria bem. Obrigado. 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 Ah velho, tá mó calor Tô muito quente hoje Faz calor demais ontem Alcança a revertureza E aí 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 Oh, crap! Há mais do que um deles! Nada muda! Não é possível! Estou muito rápido! Eu não consigo conseguir! Há lá! Não! Há lá! Al, eles estão por todo o lugar! Quantos deles estão lá? Onde ele vai? Há! Isso não pode acontecer! Onde ele vai? O que é isso? Isso foi... Uau! Eu acho que foi ok! Ei, Sam! Eu tenho um sentimento ruim! Vamos continuar com a casa! Ah? Espere! Fala o elevador! Eu estou guardando o cuidado! Eu vejo algo que está movendo! Heads up! Aqui eles estão! Oh, não! Oh! Não! Heads up! Heads up! só churão Isso aí, isso aí é o melhor diretor do mundo! Não, não. É quase tirada. Só se guarda. Por que você não aperta ali? Por que você não aperta? Vá lá o James Viu boa aí, vá lá Não dá pra subir Pensei que fosse machucado Tá marcando pra lá Tá aqui ó Não tem nada aqui Ué Não tem que segurar Legal, eu fiquei na parte de baixo Na parte de trás Do lado de fora Tá de boa O jogo tá de boa Não tem nada aqui 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 Pela ali o botão Não atirou Não tem nada Eu esqueci de carregá." Que bofite Eu acho que eu desperdicei uma Eu acho que eu desperdicei uma A visão pode ser um emprego ou um emprego Eu fui ridiculoso Eu fui desigualdade A correntinha poderia ser o risco Eu fui desigualdade O que é isso? 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 conseguindo virar Ué, tá fechado ali? Hum, acho que eu não vi alguma coisa ali Ah, tá caindo tudo cara Já não quero nem jogar esse jogo nada Estou estressado já com esse jogo Não, por aqui Não, por aqui Não, por aqui Não, por aqui Você conseguiu, bem feito Eu estou feliz que eu estava errada Mas foi uma oportunidade de tomar Não se preocupe com a sombra Nós estamos seguros aqui Eu estou olhando para a sala bem-vindo Há muitos anos Não há sombra Na sala bem-vindo O poder é seguro E todas as bombas são numeradas E mudanças regularmente Basicamente no seu modelo Certo Tem uma base antiga Na Rade Cope Point, no norte de aqui Foi ativo durante a Segunda Guerra Guerra Eles operaram aqui naquela época Eles devem ter... Não, não há início Eu não vou falar sobre a sala Já não preciso Porque 6 e... 33 Eu não tenho mais de férias 3 e 118 precisam mudar de novo e eu não quero cair na carreira para mudar de novo porque é muito tarde e eu estou cansado e se você pegar, eu não tenho que fazer isso mais mais. A página foi autobiográfica, uma memória da minha infância, mas eu não escrevi isso, foi uma página escrita por Thomas Zane, nenhum deles deveria existir mais. Alan, 7 anos de idade, iria lutar para dormir até o final do mal. Quando ele dormiu, ele se acordou, gritando os novos novos no seu mente. Uma noite, sua mãe, sentindo ao seu quarto, ofereceu-lhe um novo switch de luz. Pessoal que está chegando aí, deixa o like aí e se inscreva no canal aí. O canal continuar com os likes aí. Precisa da inscrição de vocês aí, do like de vocês aí. Fala, se inscreva no canal do canal e les aniversáriok. Se inscreva no canal no canal. Se inscreva no canal no canal do canal. Não era nada mais. Se inscreva no canal, não, ela morreu como um filho. Agora, quase 30 anos depois, Alan pensou nisso. Às vezes ele se sentou na rima do caça de fogo de graça, o clicker na sua mão. Ele tomou um breathinho e caiu. Meu coração está融ou. Eu havia dito o clicker para Alice, mas é aqui. Zane tinha escrito isso em existência, numa história que eu tinha escrito Eu posso chegar a ela agora, eu posso terminar isso Acho que ele saiu de tocar aqui agora Eu tive um descanso, minha cabeça estava a explodir e a luz feriu os meus olhos Eu precisava de meus sonhos e os painkillers para derrubar a dor Em um dos meus momentos mais finos de self-decepção, eu tento parar de beber Eu queria que zerasse logo Tanta rengê de bosta que eu perdi nesse voo A luz funcionou rápido O prospecto de estar acordado começou a parecer mais confortável Tem um mensagem esperando por mim na máquina Você tem um novo mensagem Al, você ainda está dormindo? Pequê, Pequê! Você deveria ter feito um show em seu Tivo Se Alice não fosse tão louco para gravar Como você me chamou antes Você me foi fora Sim, sim, nós fomos um pouco sobre a bordo na noite Mas os painkillers são parte desse negócio Al, olha, estou dizendo que eu sou seu amigo Lutz para fortalecer, obrigado pelo Lutz aí, Glaze Eu vou te falar depois, Al 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 O revelito só vem e o... Esse RNG vem só para atrapalhar a live Mães e senhores Bem-vindos de volta ao The Harry Alex Show Obrigado, obrigado, todos Nós... Ei, amor, você assistiu o show? Eu não disse nada estúpido, se é o que você quer saber Ok, grumpe Você quer um aspirin ou algo? Você vai começar com mim agora? Você sabe o que? Volte para dormir, Alan O que? Agora você não pode falar comigo? Bem, ontem eu estava nervosa Porque você disse que você estaria em casa na noite E você apareceu em 7 am E passou em meio sentença Agora eu estou terminando Você está nervosa? Essa desgravação Ela se tornou de mão Oh, amor É quase terminado, certo? Nós podemos voltar ao normal E você pode começar a escrever novamente Eu estou desculpa, amor Alan Você não está pensando direto É só tomar um sorriso e ir para a cama, hein? É, você está certo, amor Eu estou desculpa Ele está desmoronando lá De alguma forma O clicker foi a chave para a cabine Eu tive que voltar ao caudão Para salvar Alice Eu vou voltar ao caudão para terminar isso Eu vou escrever um final para a história e o manuscrito em meus próprios termos Para fazer tudo certo Por que você não pode escrever aqui? A última página ainda está na escrita Eu preciso ler primeiro Tudo precisa ser certo Zane tentou cortar alguns corpos E não acabou Ok, pronto quando você está Desculpa, Sarah Mas eu preciso fazer isso só Mary Take a arma Miss Weaver Clique a porta quando eu saio Boa sorte, Al É isso aí Missão dele é ir sozinho Pro período Retrospectiva assombrada Apareceu ali Eu tinha fechado o switch O clicker Tinha feito isso? Eu não paro de perguntar Eu tive que tomar vantagem da luz Para chegar ao caudão Na página da Zane A primeira vez que eu jogo A DLC Estou a usar o clicker É onde eu estava Que tem Desse jogo Dessa vez eu usaram Em menos tempo Em menos tempo Em menos tempo de volta Eu ainda posso chocar tudo A um sonho Uma delusión Eu tinha suficiente imaginação Para fazer algo assim Havia estado no cabine Toda esta hora Trapped em uma história Dentro da minha cabeça Ficou louco Por tristeza sobre a morte Como o Hartman Hava acreditado Não teria modo de saber Eu me disse Isso realmente não importava O meu curso foi seto Esse jogo tem uns detalhes muito bonitos Só não tem pessoas Engraçando O que ocorre a cidade Não tem pessoas Aqui Acho que por aqui não tem nada É... Ai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora está uma barricagem aqui de carro, não conseguiu passar. Ah, o tequinho é correndo... Não dá mesmo... A Sony comprou os direitos... Vamos para os direitos da franquia... Vamos ver o que ela vai aprontar... Eu vou matar a sua esposa... Aqui anoiteceu rápido... Relâmpago... Foi uma noite bem relâmpago... Virou relâmpagamente... Do nada... E aí... 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 Opa... A granada... E aí... 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 Eu tenho que abandonar o carro Ah, acabou Não deu checkpoint não Ope, tá? Ope, tá? Ah, não consegui escapar Engraçado, eu fui tentar correr Ele não correu Não, eu queria passar com o carro ali Ah, muito bom Não é água? O que do diabo? Acho que tenho que esperar mais um pouco ali Deixar eu passar rápido Eu fui cair Agora vai Ah, caiu Ah, o jogo quer que eu corra E espero ali ao mesmo tempo Não sei o que esse jogo quer Quer que eu faça o impossível? O que do diabo? Agora tá cercado Ah, tá osso aqui What the hell? Caraca, não dá pra desviar disso não Eu já falei Se eu escutar O que do diabo? Se eu escuta E retinha Não Clinical Se eu escuta Teena Não tem mais Oh,長a E UH O que é isso? Como é que eu passo essa parada agora, velho? Estou conseguindo correr... Tô que esperar um pouco aqui... Vou esperar um pouco, senão não vai dar para passar, os troços vão vindo tudo... O que é que eu vou fazer? 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 Eu confiei na luz... O que é que eu vou fazer? 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 Aí, se eu sair correndo acontece isso, cara. Tem um time certo ali, mas só que pô, não quero esperar esse time também. Tem um time certo ali. Só que não tá dando certo. Até jogar uma granada ali vai, demora a explodir. Isso aqui me atrapalha. Ah, eu não consigo interagir entre a lanterna, não dá pra interagir só. Não faz duas interações ao mesmo tempo. Será que por aqui dá? Acho que não. Ah, tá fechado aqui. O jogo não permite eu fazer duas interações. Eu tenho que usar a lanterna ou não, pra tentar escapar dos ataques. Esse aqui é o problema no jogo. Também. O que é? 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 A plataforma vai cair cara Derrubar o que? Não sei não Cai tudo? Não vou tentar passar O que? Não to mudando aqui já era Vai ficar me perseguindo Essa parte ta uma merda pra passar agora Logo no final acontece isso Vem um monte de coisa cara Caraca vem roda vem tudo Vem tudo pra cima Não consigo escapar ali Não dá pra escapar Só pra não fazer vocês conseguirem escapar ali Tem hora que dá tem hora que não dá não Depende da RNG Que diabos? Tenta passar do ladinho não deu Caraca mano Carro ficou na minha frente Não dá pra passar Que diabos? Ah, cara, a granada não colabora em explodir logo no chão, velho. Demora dois segundos, com esses dois segundos aí é crucial. Pra escapar. Difícil demais. Interação assim. Complicado. Já to meio dano demais. What the hell? Caraca, já era pra mim ter equipado a granada. Tá osso pra sair isso aqui. Tá osso pra sair isso aqui. Tá osso pra sair. 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 Tá osso. Tá osso pra sair. SevzkVE a sair. a lanterra também não está conseguindo dissipar logo a sombra a dificuldade é essa que não dá para passar o que é? o que é? Ah, é sempre aqui Aqui que eu to, ali que ta complicado O que é? 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 Legal ver você também Agora foi? Ok, vamos lá. O que é isso? 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 Acabaram com o meu carro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O carro da Eletropaulo Eletropaulo O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha quem estão vindo lá. Vamos 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 lá. Acabou, não? Vamos lá. 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 Agora está reforçado. Vamos lá. 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 Será que eu tenho que ir sem o carro? Olha. Tem uma serrada aqui. Uma serrada. Ué. Eu queria quebrar isso aí e passar. Eita. Sai quebrando tudo. Ah, eu não vi, mano. Olha aqui. No canto. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. as máquinas eu perco muito inscrito não sei o que acontece meu canal é bem instável muito instável só quem fica comigo ai no canal é o pessoal que curte minhas gameplays ai curte a minha pessoa droga eu sempre penso que tem um e tem dois e tem mais um escondido vem um mas tem sempre um escondido maldito merda vou substituir mas só que ta o rifle ele demora muito ele é forte assim mas demora desculpa demora um pouco mas é o tiro já é garantido o rifle o rifle é mata com um mas é mais lento eu prefiro uma arma mais rápida e o rifle vem menos munição também o escopeta mata rapidinho com dois tiros para fazer o rifle é ser com um tiro só mais demora para acertar o segundo tiro o 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 esse episódio está bem complicado o tá complicadinho passar aqui o o e foi sim lá em abaixo diretamente do futuro Sarah e John Connor o 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 pesado o 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 é muito roubado no hardware não enche toda a lanterna demora demais o 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 será que agora acabou o será que foi a acabou ou não o 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 descansar de boa descansar de boa o pesadelo tá aqui ó o 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